E aí, galerinha, beleza? Calma, moreno. Mais uma vez, deixa eu me ajeitar, sentar aqui no cantinho. Isso. E hoje vamos assistir a mais novo vídeo do canal do Whindersson Nunes. Então, sem mais enrola, só vamos lá lembrar no clique do vídeo original. Isso tá embaixo na descrição. Um, dois, três. Pedindo logo desculpa que é a concorrência, mas aqui é fezgo e rei da cacimbinha, rapaz. Bora, Dory Mix. Puxa! Que porra é essa? Mais uma música que eu não conheço. Eu tô começando a achar que eu não tô conseguindo acompanhar até dentro das músicas novas. Eu não conheço de jeito nenhum essa música. E aí, galera que assiste o meu canal. Tudo bem? Porra é essa? O que é essa? Eu tô rouco de show, cara. Eu cheguei agora de manhã de Belém, fiz show em Belém. Muito obrigado, galera do Pará. Sensacional, cara. Galera do Pará, sensacional, manas. Pessoal de lá é legal demais. Pessoal fala assim, Whindersson Nunes, eu assisti o teu canal de quando ele era pequenininho. Tira uma foto com a minha filha. Um beijo pro Pará inteiro, que eu amo. E esse próximo final de semana eu tô em Minas Gerais. Vou pra Betim, dia 29. Dia 30 eu tô em Sete Lagos. E dia 1 eu tô em Montes Claros. Quando acontece essas coisas, eu fico me perguntando por que que ficou cancelando. Sei lá. É tipo quando alguém morre, eu fico querendo saber como a pessoa morreu. Eu sou um cara... Eu sou burro. Eu sou burro. Qual o sentido disso? Você tem um canal gigante, você faz piadas. Não tem como você ser burro. Não é burro nesse sentido que eu tô falando. Eu tô falando burro do sentido assim. Se o mundo precisasse de mim pra evoluir, ia ficar a mesma merda jurássica ainda. Porque tem umas coisas, bicho, que eu não entro na minha cabeça, que eu consigo entender, bicho. Tem várias tecnologias no mundo que, poxa, a pessoa criou, eu falava assim. Eu olho assim, eu falo. Eu não criaria, infelizmente. Isso aqui, impossível pra mim criar. Porra, a caneta. A caneta é foda a caneta. Olha isso, bicho, ó. É uma caneta aqui, tá ligado? Aí aqui, tem uma bolinha aqui dentro. Aí aqui, tem a tinta. A tinta desce, passa pela bolinha. Quanto, à medida que você escreve, a tinta fica. Meu irmão, é sensacional. A galera devia pegar a caneta e falar assim. Oh, oh. A caneta é top. A caneta é show. A caneta é especatular. A caneta é próprio para o oxito na caneta. Aí você que tá do outro lado da tela, você pensa assim. Ah, Windows, mas isso é que besteira. Eu já entendi o funcionamento da caneta, desde que eu me entendo por gente. Claro, porque já inventaram a caneta, né? Não é fácil você entender o funcionamento da caneta. Eu entendo a caneta. Agora eu não conseguiria criar a caneta. Mas teve alguém, um dia, em algum lugar, que falou assim. Tá aí, me liguei. Achei desgraça. Tô ligado. Aí tive que pegar alguma coisa. Até chegar essa caneta aqui, top. Deve ter passado muitas canetas horríveis. Tampa. Pô, a tampa é uma tecnologia. Que é uma coisa, você tem uma tigela. Ah, vai entrar a mosca. Você bota uma coisa em cima ali, ó. Põe um pano. Pronto, tampou. Agora a tampa que roda, se encaixa e não sai. Eu nunca ia pensar num negócio desse, cara. Porque alguém, um dia, pensou nisso. O cara falou assim, ó. Eita, precisamos de uma tampa. O cara chegou, veio e botou um negócio em cima de todo mundo. Aê. Aí o cara virou a vasilha. Caiu tudo. Aí veio outro e pensou. É assim que faz, ó. E eu creio, seus arrombados. Olha só. E não cai. E a galera... Não, o espelho é foda. Eu concordo. Eu queria entender isso. Mas alguém inventou aquela porra. Não tava lá assim, aí peito. Olha, olha aí eu. Não é? Aí o pessoal fala dos índios. Ai, os índios é muito besta aqui. Trocando as coisas, as terras do Brasil por espelho. Porra, meu Deus. Eu troco um irmão meu por um espelho. Eu ia trocar o Brasil. O espelho é foda. É um vidro. Você olha nele e tá você lá. Aí você vai assim, ó. A mão do cara quer você e mexe. Você faz assim, ó. Mexeu a mão. Daquele estranho. Horrível. Não, o espelho é incrível, velho. Eu já vi como funciona. Como é que faz o espelho, mas... Eu não lembro exatamente, mas ainda é. É fácil saber o que é que é um espelho. Sendo que você já sabe como é que faz. Agora alguém criou aquela merda. Agora eu não tenho capacidade de criar um espelho. Eu sou burro. Eu não criaria nada. O pessoal fala. Eu entro, se tu fosse o dono do mundo, como é que as pessoas iam fazer pra se ver? Pra ir pras frentes. Pra galera, tem uma lagoa ali, viu? Todo mundo, ó. Ninguém joga pedra. Deixa água ficar bem quietinha. Seu relacionamento é rapidinho. Pronto. Sai. Deixa os outros se olhar também, tá? Que eu não tenho capacidade de criar. Inventar um espelho. Agora alguém falou. Eita, caralho. Me liguei. É isso. É pegar um vrido. Bota um negócio de coisa aqui. Aí. E o avião? Um negócio de coisa aqui. Ah, puta que pariu. Ali é foda. O avião... Não, não, não. Eu fico indignado. O avião eu fico indignado. Tem que dar parabéns pro Santos Dumont. Quando ele começa a decolar, eu falo. Não tem condição, velho. Não tem condição de uma porra dessa. É muito grande isso aqui, cara. Ah, mas a turbina aqui. Que turbina? Que negócio? Tu não levanta um negócio daquele tamanho. Não, mas os físicos disseram que a força... Que força de quê, meu irmão? Força aerodinâmica. Tu tem que ter um monte de avião, cara. Não tem condição, cara. Aí você vê as asas fazendo assim, ó. Tem os negócios. Aí faz assim, ó. Sabe só um pouquinho. Faz buco, o avião começa a subir. Caralho, um negócio. Corrente de ar, não. Não tem condição. É mais fácil de entender um avião do que um espelho pra mim. Agora, quando eu vejo esses aviões que cruzam o oceano voando, eu digo, meu Deus. Eu prefiro é nem pensar. Quando eu tô dentro do avião, se eu começo a pensar muito sobre o avião, eu começo a endoidar. Eu quero que esse avião desça logo. Tem condição, é uma coisa muito... Eu acho que o avião é uma coisa que Deus deixou voar. Tanta gente tentando voar, fazendo avião, e voava e caía, e quebrava, e se arrombava. Aí agora eu vou me esticar, me jogar lá, e puf, morria também. O outro lá em Paris fez uma roupa, botou aqui dizendo que ia voar. Eu vou pular, eu vou voar. Pulou, se arrebentou no chão, ficou parecendo um mil que cheio. Achei o outro, eu disse assim, vai, vai, voa, voa, pelo amor de Deus. Não aguento mais ver gente morrendo desse jeito. Vou deixar, vai. Aí você fala, não, mas... Isso é muito fácil saber de avião. Poxa, são duas turbinas muito grandes, o combustível fica distribuído... Não é que é muito fácil. É que pra mim é mais fácil entender o funcionamento de um avião do que conceber um espelho. Vai pra cima, vai pra baixo. Na hora de pousar, ora só, muito fácil. É só botar o avião inclinado e o bico pra cima, primeiras rodas traseiras, depois a dianteira, acionam os reversos. A turbina vai começar a rodar ao contrário e vai frear o avião pra parar. Muito fácil, lógico. Depois que já tá feito, depois que alguém já inventou e já construiu, é muito fácil saber. Agora, eu não construiria um avião impossível se a humanidade dependesse de mim para se locomover. A mão todo mundo, opa, vai. A mulher dentro da carroça... Ô, por Deus, senhor, por favor, vamos devagar. O príncipe da França não pode andar nessa velocidade. Ô, menino insolente, por favor, mais devagar. Você nem está usando tases apropriadas. Maldita honra que deixei em camponês de regi minha carroça. Eia! Eia! Pra mim não dava. Você deixasse eu no deserto, você só vai sair daqui. Quando você construir um negócio que voa, você podia voltar lá 40 anos depois. Eu ia estar lá. Ô, rapaz, como é que tá? Não, 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 não. Não consigo, não, não. Não consigo, não. Desistiu. Eu fiquei medo. Mas alguém se propôs a fazer até conseguir... Que um disse que foram os gêmeos lá de Paris. Quem foi porra nenhuma. Não, americanos, os irmãos Wright. Toda vez que alguém entra nessa discussão de quem foi que inventou o avião pra mim, eu começo a discutir igual o velho de interior. Rapaz, mas foram os gêmeos lá de Paris que fizeram... É, conversa... Os Estados Unidos, na verdade. É, foi porra nenhuma. É, foi, foi, santo... E não eram gêmeos, eram irmãos. Chegou o negócio, 14 people, 14 bis, botou um em cima do outro, fez 14 bis, voa. Meu amigo, eu já vi na história, o rapaz que fez, era dois gêmeos que tem... É, nem porra nenhuma, rapaz. Ei, safari nada não. Agora, de parei, safari é bolo. Safari é negócio de avião não. Fazer quadro e bolo, só. E o Wi-Fi? Ah, não. Aí, área não. Não, o Wi-Fi é... O Wi-Fi é foda. O Wi-Fi é foda. Acabou o sentido de inteligência pra mim no Wi-Fi. Acabou, cara. Não tem algum índice de comunicar à distância. Eu ia dizer, é muito fácil. Ei! Pronto, se a pessoa não escutar um grito desse, mas não. Aí vem um fela da desgraça, inventa um Wi-Fi que o negócio mexe no ar. Tem nada aqui. Nada! Simplesmente um guarda-roupa, uma coisa, uma câmera, um diabo. Aí o cara vai e fala um Wi-Fi. O cara vai vir aqui em casa, bicho, ele instala o Wi-Fi aqui. Aí você bota, tá lá, bota a senha. Senão não entra no seu. Só que no seu é que tem o númerozinho certo. Ai, pô, puta que pariu, meu irmão. E só se tiver no sinal. Se não tiver no sinal, não capta, não entra. É um negócio que tá no ar. Mas só se você... Entendeu? Aqui, por exemplo, no quarto que eu gravo, não pega o Wi-Fi. Aqui, não pega o Wi-Fi, quer ver? Até mandar áudio aqui pra Lu. Não é a Lu, a minha é a Lu, não. A minha não tá dormindo. É a Lu da Magazine. Ah, tá. Tem um canal que resolve cor de tecnologia, sabe? Essas coisas de, bicho, smartphone. Essas TVs, smart TVs. Manda um áudio aqui, responde na hora. Ei, Lu, me ajuda aqui. Eu tô precisando de uma ajuda aqui com o Wi-Fi. Aqui, o roteador fica lá na sala. E aqui no quarto, ele fica meio, assim, chumbreguento, assim. Não presta, não. Ei, será que não tem como eu espalhar, não, o sinal? Mais pro prédio todo, pra usar na piscina, com todo lugar. Eu já mandei, já ouvi o áudio já, hein? Olha a foto dela aí, ó. Olha a foto. Tem mais barba do que eu. Aí, respondei, ó. Respondei aqui, ó. Gravando o áudio, tá vendo? Oi, Whindersson. Claro, é super fácil. Deixe sempre o mais alto possível e longe de objetos metálicos. Isso causa interferência no sinal. Aí sim, meu irmão, cara. Eu não criaria o Wi-Fi. Impossível pra mim. Impossível. Pensou chegar pro meu Whindersson. Eu preciso trocar informações com você. A gente precisa de um modo. Eu falava, vai lá em casa amanhã, às seis horas, a gente conversa. Não, eu preciso do tempo real, ao vivo. Se você vier, eu vou estar ao vivo, ok? Não, mas um conforto. Eu aqui em casa, eu vou então na sua casa, meu amigo. Ô, meu Deus. Mas criar... Agora não teve um fela da puta, um cara, que ele falou assim, não vou fazer Wi-Fi. Na verdade, foi um conjunto de estudiosos. Mas ok. Mulher, me ajuda bem que eu não aguento mais, não. Me ajuda aqui a dar um jeito nesse negócio, cara. Peraí, respondei. Claro, Whindersson. Lá no meu canal, tem um vídeo de várias dúvidas, assim. Eu vou te mandar o link aqui no WhatsApp, tá? Pra você conseguir pegar todas as dicas. Isso aí, a bicha é boa mesmo. Tem resposta pra tudo, peraí. Massa, massa demais, viu? Obrigado, viu? Terminar o vídeo aqui, eu já vou botar... Vou deixando aqui pra carregar e vou lá olhar, tá? Ei, Lu, eu vi que tu sabe muita coisa de tecnologia, de dar dica, de várias coisas. Agora eu queria ver você fazer um rap. Porque eu quero ver se fica fácil pra tu explicar pro povo, assim, as coisas, no rap. Bora? Peraí. Hum, desafio eu sei. Amanhã mesmo vai estar no meu canal. Já que você me desafiou, eu vou te desafiar também. Foi tomando a bala, mulher. Hum, te desafio a ficar um dia inteiro sem internet. Nadinha de internet. E vir contar aqui no meu canal como foi sua experiência. Topa? Tá mesmo, o ratão é me arrependendo. Aceito. Amanhã eu faço esse desafio aí. E aí, dia 28, eu mando esse vídeo pra você. Beleza? Valeu. Eu vou passar um dia todinho sem internet. Desafiado pelo canal da Lu. Passar um dia inteiro, 24 horas, sem internet. Vou postar lá no canal dela, tá? Então, ó, o primeiro link na descrição é o link do canal da Lu. Se inscreve lá. Ela tem muita dica de tecnologia. E é isso, cara. Eu acho que toda tecnologia, ela tem que ser vista pelo lado bom. Você vai olhar as coisas assim, poxa, o avião é sensacional. Mas sempre tem alguém que vai pensar merda, tipo, pegar o lado ruim da tecnologia. O espelho, aquele negócio em preto que sai no espelho, que você olha pra você e pensa que é cravo. Ai, meu espelho. Pô, você tá se vendo, cara. Tem um negócio aqui na sua casa. A caneta. Ai, meu Deus, tá falhando. É um espaço assim pra ficar quente. Na escola eu fazia isso. Passava na mesa pra ficar quente e botava no pescoço dos outros. Não ficar reclamando, cara. Porque toda tecnologia é boa e não serve. Menos a tomada de três pino. Tomada de três pino é o caralho que veio em forma de tomada. A gente chega nos hotéis, essa desgraça, essa tomadinha assim, essa merda. Que essa, porra nenhuma vontade de quebrar. E as tomadas que tem, não tem, que os hotéis são velhos. Tomadas de verdade, essas aqui, ó. Essas aqui é a tecnologia. Então é isso aí. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Não esquece que dia 28 tem ouvido o canal da Lu. 24 horas sem internet eu vou passar. Eu vou contar como foi a experiência lá. Então se inscreve no primeiro link na descrição do vídeo. Não esquece de clicar em gostei. Você clicando aqui em gostei. Os vídeos continuam indo pra você, tá? Se inscreve no canal pra nunca perder nenhum vídeo novo. E comenta aqui embaixo qual é a coisa mais impressionante pra você na tecnologia. Tudo que você acha de mais impressionante assim nas coisas tecnológicas. O que você acha mais impressionante? Comenta aqui embaixo pra mim, tá? Tamo junto. É nóis. Tamo junto. Valeu. Eu também concordo que essa tomada de três pinos é uma bosta. Essa aqui é a tomada do meu notebook, tá? É o carregador do meu notebook. Na verdade, eu comprei um carregador novo porque o meu começou a dar meu contato e tal. E eu já tô com vontade de arrancar esse terceiro pino aqui. Porque simplesmente eu viajei pra São Paulo essa semana. E aí, pra eu achar uma tomada que tinha três pinos, não tinha na casa do meu amigo. Literalmente não tinha nenhuma tomada com três pinos pra eu poder usar. Mano, tecnologia é uma parada que não impressiona tanto assim. Quando, tipo, a gente tá falando de, tipo, Wi-Fi, avião, essas paradas assim. Porque eu sou meio nerd, né? Eu gosto de entender essas paradas e tal. Mas, tipo, mais voltada pra área realmente de tecnologia mesmo. Mas, velho, o espelho é uma parada que, tipo, eu já parei pra pensar realmente da mesma forma como ele só pensou. Como é que alguém teve a ideia de fazer o espelho? Eu realmente já tinha pensado nisso antes. Mas, tipo, uns cinco, seis, sete anos atrás, não lembro quando. Mas, realmente, já pensei, fiquei, tipo, me perguntando por um tempo. Até eu lembrar que eu tinha a porra do Google pra eu poder pesquisar como foi que surgiu, como é que faz o espelho e tal. E, gente, honestamente, a gente já tem internet sem rio e sem fio. Eu agora estou esperando e torcendo pra que um dia, enquanto eu estiver vivo, eu tenha a oportunidade de experimentar energia elétrica sem fio. Aquela ideia maluca do Tesla, do Nikola Tesla, que eu resolto quase todo dia pra que a gente consiga, que alguma alma bondosa e caridosa consiga decifrar o segredo e consiga transmitir energia elétrica sem fio. Ia ser sensacional essa porra. Bom, galerinha, não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos, beleza? Muito obrigado, meus astros, por ter visto esse vídeo até aqui. Thank you. E até daqui a pouco.